Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim dar um feedback de uma marca, a Australian Gold, que eu comprei três produtos dela e eu vim falar para vocês se eu gostei da marca, se eu gostei. E os produtos que eu comprei, gente, foi o filtro solar, né? Esse daqui ele é azulzinho, foi o bronzeador, o acelerador de bronzeamento, né? Na verdade, que você passa e toma sol e a loção pós-sol. Assim, gente, eu recomendo a linha? Eu recomendo sim. Essas embalagens aqui, gente, creio eu que são antigas, porque eu pesquisei na internet e não achei mais nessas embalagens, mas eu tô falando do conteúdo em si, da marca em si. E assim, gente, o filtro solar, ele é um pouco oleoso, só que ele é bom, tá? Ele é bom para você passar no corpo. Por ser oleoso, eu não recomendo você passar esse daqui no rosto, né? Protetor de corpo, protetor de corpo, protetor de rosto, protetor de rosto. O acelerador de bronzeamento, gente, eu gostei, sabe? Ele não é tão rápido quanto outras marcas, tá? Só que ele dá um bronzeamento bonito, ele dá uma cor bonita para a pele, tá? E o pó sol, gente, ele refresca sim, ele hidrata também, porque ele tem vitamina e, né, aloe, aloe deve ser aloe vera, né? Só que assim, gente, um contra desse daqui, o cheiro dele não me agrada, sabe? É um cheiro meio que frutal, sabe? Não me agrada. O pó sol tem quase o mesmo cheiro, só que é... Eu já considero mais suportável, embora é um cheiro que também não me agrada. E assim... Na verdade, o filtro solar também tem o cheiro parecido com os outros dois produtos parecido, não igual. É... Que também é um pouco mais suportável. Só que assim, gente, pra mim, o contra desses três produtos é isso, entendeu? É o cheiro. Eles não são os melhores do mercado, porém também não são os piores. Então, se você vê em alguma loja para comprar e tiver interesse, pode comprar sem problemas, sabe? Porque ele vai te bronzear, ele vai te proteger do sol, ele vai te dar uma hidratação e um refrescamento da pele pós-sol. Sim, vai. Só que não é um dos melhores do mercado. Tá bom, galera? Esse foi o feedback desses produtos. Eu espero ter ajudado. Quem for comprar, comentar, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Ou se você já tem, se você já tem a embalagem nova, comenta aqui embaixo, pra gente saber. E dá o feedback de vocês também. Porque são esses vídeos amadores, né? Como o meu, assim, que ajuda tanta gente a comprar ou não um produto. Valeu, galera! Sério, obrigado por assistir mais esse vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!